Esse é o nosso maior problema, Will. Vem, Groot. Temos mais o que fazer. Rocky! O que deu nele? É nóis, irmão. Tamo junto. Valeu. É, é porque pra mim não tá aparecendo o bagulho do som aqui, mas tá com som. Na verdade, eu viajei. O rastreador não parou a contagem e a Corel pode estar em qualquer lugar. A coisa tá feia. Estamos entre dois objetos pontudos. Entre a cruz e a espada, você quer dizer? Foi o que eu disse. Ela sabe que precisamos de descanso. Mano, eu não entendi só por que que não tá... Tá faltando só a menina, né? Ah, outro lugar adequado para participar de elevações liberais. Como é que é o nome da desgraça? Olha, eu e o Cosmo temos história. Ele é o chefe da segurança, vai avisar as pessoas certas sobre a rocha. Tinha tela aqui também. O Rock tem um contato em lugar nenhum. Dois coelhos com uma caja dada. Ok. Vou definir as coordenadas. Que tal... falar com o Rock? É pra eu levantar? Ah, é. Sorte que eu sou esperto daí. O que significa dois coelhos com uma caja dada só? Aí, Drax. Tudo bem? Você deve estar se sentindo mal por ter aberto o caminho na porrada entre todos aqueles policiais lá na estação. Ah, não se preocupe. Só preciso de um... Ele ficou sexy de óculos, mas... os meus pensamentos. Tá. Não pensei que a gente teria que enfrentar a tropa nova. Os soldados que vimos não estavam agindo como oficiais da tropa nova. E os sacerdotes de túnica foi tudo muito perturbador. Cadê o Rocket? Vamos trocar ideia com ele. Tá. Aqui é banheiro. Esse aqui é meu quarto. Esse quarto da Gamora. Ó. O Rocket tá puto comigo, hein. Tem algo errado com o Groot? Não. Ele só tá desfolhando. Coisa da estação. Qual é? Eu sei que é mentira. Vocês estão tramando alguma coisa. Não é da sua conta o que a gente tá fazendo. Hoje não vai ter forte não, mano. Agora é, Quill. O Quill é o maior lambibotas que eu já vi. Que obsessão é essa por se curvar a tropa nova? Eu sou o Groot. Respeito? Dá um tempo. Esses marcados de azul não fazem nada além de prender gente tentando ganhar a vida e inventar essas multas de Flark. Não. Sou Groot? Não mesmo. É simples assim e o Quill ainda quer pagar. Depois de tudo que fizemos por ele. Caralho, ele tá bem puto, hein. Mas não, seria um bom dublador do Groot. Eu. Não. Ai. Calma aí. Ai, é, meu Groot. Não. Não sou bom, não. Desisto. Não, aquelas coordenadas. Mudei de ideia. Estão no seu console. Beleza. Lugar nenhum. Aí, vamos nós. Meu Deus, o quê, Larissa? O que que foi? Pelo amor de Deus. Eu imito o Groot na hora que eu quiser. Que agora eu não estou apto para imitar o Groot. O Groot, não. Esqueci o nome dele. Desgraça. Ah, tá certo. É ele. Caralho, parece uma base de ET, velho. O que você pode achar no mercado paralelo? E de um macarrão surpreendente. Sempre me pergunto quem que descobriu esse lugar e falou Ah, olha só. A cabeça decepada de um celestial gigante. Vamos fazer uns buracos e morar lá. Eles queriam o tecido cerebral. Muito raro. Muito valioso. O comércio viu depois. Junto com o macarrão. Nossa, esse daí parece o lugar que o Loki estava na série Lady lá. Tem certeza de que esse cosmo é confiável, Peter Quill? Claro. Ele é o chefe de segurança. De lugar nenhum. E, portanto, deve trabalhar com a tropa nova o tempo todo. Só confie. Ele vai querer saber da rocha. Eu quero virar amiguinho do Rocket de novo, mano. Misteira, provavelmente. O Loki e o Groot foram embora pra valer? Sim. É o que parece. A gente sabe pra onde eles foram? Você foi o último que falou com eles. É, o Loki parecia furioso. Mano, por que o Groot é tão apegado no Rocket? Mano, eu não lembro. Tem algum motivo? Acha que o cosmo vai acreditar na gente? Como eu disse, nós temos história. Além disso, ele já deve ter ouvido falar do que está acontecendo. A gente só precisa confirmar o rumor. Talvez ele até nos dê uma recompensa. Minua. Se eu fosse o Loki, há um dilívio. Você não é. Ele é muito menor e coberto de ver. Digo, hipoteticamente. Aí teria vivido uma vida diferente. E o Loki e o Groot? O que tem eles? Eles que foram embora. O que eu vou fazer? Ir atrás e implorar? Claro. Exatamente. Não pode se desculpar. Esse é o seu conselho? Desculpas não precisam ser sinceras. Então, para que serve? Ele demonstra uma disposição a ser. Pode ser, se encontrarmos ele de novo. É um se bem improvável. Mas se acontecer, daí talvez eu pense melhor nisso. Mas enfim. Assim que informarmos ao cosmo o que está acontecendo, vamos ter mais tempo para pensar no que fazer com o Loki. Se o Loki não voltar, vamos precisar de um plano de contingência para nos livrarmos do rastreador da nova. Por quê? Ainda não gastamos nossos lucros de licitação? Como achamos esse cosmo? Vamos até a torre dele, no lado mais afastado do mercado. É de lá que ele fica de olho nas coisas. Nossa, acho que está com o arzinho muito... Deus, o livro. Oi, eu preciso falar com o cosmo. Ele está na torre? Deve estar. Já conhece o caminho. Segue direto pelo mercado. Não tem como errar. Sobe direto pelo mercado, não tem como errar. Olha a chance de eu errar. Caralho, deu uma travada aqui pesada. De onde você conhece ele mesmo? Ele também foi prisioneiro do Chitauri? Não, a gente se conheceu aqui. Na minha época, com os saqueadores. Assassinos e ladrões. Hum, é o... Os saqueadores também fizeram coisas boas durante a guerra. Até o vira-lata mais feroz se comporta quando lhe confere. Enfim, o cosmo farejou um esquema que eu estava planejando com o Iono. É o cara azul. Ah, não, o Iono que é o cara azul. Pelo que eu ouvi, parece que ele é osso duro de roer. Mas, como nós dois somos da Terra, decidiu me dar uma segunda chance. Fiquem de olho nos seus pertences. Os malucos aqui são meio mãos leves, se me entendem. Também existiam videntes na Terra. Não, acho que... O Titã louco ainda vai pagar por tudo que ele destruiu. Ele morreu, Drax. A morte dele pôs fim à guerra. Você é filha do Ti. É ela! Mantis, o que você... Você ainda tem aqueles impulsos suicidas? O quê? Não. E você achava que entrar para uma equipe seria ruim. Caraca, ela está muito... Ela é muito diferente, né, mano? Verdade. Esqueci a conversão sua, eu tinha conhecido. Já fez aquela coisa? Que coisa é essa a que ela se refere? Não faço ideia. Oi? Não sei se já nos conhecemos. Sou... Não. Não, não, não. Não é isso. Ai, coitado. Não, ele está mentindo. Quer dizer... Ah, Flark. Onde os contatos criam raízes, a promessa não cumprida de mar será reparada. O que é isso, velho? Lembre-se. Mantis, você está bem? Oi, Gamora. Você parece menos deprimida. Obrigada. Relaxa. É sempre esquisito da primeira vez. Madonna, Selecção. Ah, Flark. Oi, gente. Você não deveria estar neste lugar. Na verdade, estou exatamente onde preciso estar. Eu acho. Não. Sim, aqui é onde eu preciso estar. Ou precisava estar. Precisam de mim. Sim. Espera, por que você está aqui? Você não pode ficar saindo do santuário. Não é seguro. Ah. Perturbações na galáxia. Quando é que não tem perturbações na galáxia? A voz dela me lembra de alguém. Se você vai continuar com essa cara... Ai, foi um prazer reter você, Gamora. Homem-estrela? Maldado verde? Tchau, tchau. A voz dela me lembra de alguém, velho. Amor, as cemantes parecem próximas. A gente se conhece. Tá. Você está sendo evasiva, mulher. Espera aí. Mulher? Foi o jeito mais gentil que você já se dirigiu. Já te disseram que você é muito transparente. E eu achando que era verde. Escuta, é que amantes dizem algumas coisas. Amantes dizem muitas coisas. Nem sempre elas fazem sentido. Até a fazenda. Amor-se em certo era estranho. Eu entendo sua relutância e falá-lo. Tem algo errado para trabalhar. Tenho que sair daqui. É... Algum problema? Não é da sua conta, Peter Quill. Não me esperem. Acho que é da Carla, hein, Jeff? Acho que mesmo, hein? Cuidado, senhor das estrelas. Cuidado você, sujeito vermelho, idiota. Dá para acreditar nisso? Tá. E aí, taizeira? Parece que eu vou falar com o Cosmo sozinho. Pô, queria que a amantes viesse com nós, hein, véi. Ganhou quanto? É sim, idade. Idiota. Fala mais fácil. E aí? Esse não é um daqueles jogos que eu tenho zero chances de vencer, né? Capitão, Capitão, Capitão. Em que planeta você estava, Capitão? Boca humorista, pisa limpa nas ruas. Sem fraude, sem roubo, sem proposta, sem palcatrua, não, senhor? Então, dá para vencer. Demorou, vou jogar só um capítulo aqui. Beleza, estou dentro. Mas não tenta nenhuma gracinha. Eu não, Capitão. Eu não. Meu jogo é limpo, igual sabão. Tá vendo? A bola ou pano nesse copo. Agora, não desgruda os olhos dele. Maravilha, maravilha. Os copos estão... Ah, o do meio. Ora, ora. Você acertou, Capitão. Quem não arrisca, não petisca. Parabéns. Você tem olhos afiados, hein? Aqui está o seu prêmio. Viu? Meu jogo é honesto, totalmente legítimo. E em jogo de azar, alguém tem que ter muita sorte. Acho que tem razão. Tiro e queda, Capitão. Que tal jogarmos de novo? Quem sabe aumentar a aposta um tiquinho? Pode jogar mais uma só. E vai preparando o meu prêmio. Ah, com confiança. É assim que eu gosto. Não tira os olhos do copo com a bola. Lá vai, Capitão. É, o do meio de novo, porra. Está de brincadeira comigo? A bola está no meio. Mentira! Era o do meio. Que pena, Capitão. Safado. Você perdeu. Me roubou, hein? Com certeza que a bola estava ali. Estava no meio. Não me enganam. Às vezes a mente não consegue acompanhar. Alguma coisa me diz que não são os meus olhos me enganam. Indireta recebida. Agradeço pela grana. Tenha um excelente dia. Fica da puta. Não devia ter jogado, né? Volta aqui! Merda! Esse jogo é assim mesmo. Você finge que os caras devem ganhar. Daí você ganha maior grana. Daí você joga de novo. Não, vou jogar. É fácil, porra. Aí você vai e se fode. Não quero mais jogar essas merda também. Ah, é ele, mano. Pode crer. Não, não quero isso aqui, véi. Onde que é a bagaça? Tô puto que eu perdi dinheiro, véi. Se os caras descobrirem que eu perdi dinheiro deles, eles vão me matar. Ah, deve ser aquela bagaça ali. Caralho, achei que era o Rocket, véi. Que cheiro é esse? Tomara que o Cosmo esteja aí. E ao alce. Vai embora. Não parece estar... Tá vendo ali? Polícia de lugar nenhum. Super oficial. Vai pro outro lado, Beco! Beco! Eu tenho que falar com o Cosmo. Cosmo não tá em torre. Tá por aí, senhor das estrelas. No Beco. Peraí. Como é que sabem o meu nome? Vai. Ou para na prisão de Cosmo. Você escolhe. Éч militares. Tá pra imagina. É preco. É perco. Tá pra lá. É. É. Ia. É. 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 O que é isso? O que é isso? Depois eu penso no pessoal, se eu consegui achar eles. Peter, tem alguma coisa vindo aí, mas eu não vou te dizer o que é, porque eu sou assim misteriosa, esse é o meu jeitinho. Bom demais. Cosmo, é você? Tô odiando esse labirinto fedido de cérebro. Calma, cara. Respira fundo. Respira. Eu sou o Ruth. Eu. Eu sou. Eu não sei imitar. Desisto. Eu tenho que esperar mais desse jeito, eu morro do coração. Nossa, que lerdeza. Me irrita não poder correr com ele. Cosmo. 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 Vai, filho. Corre aí, na moral. Hum, vai ser alguma batalha aqui, véi. Não faz sentido ter um bagulho desse grandão aqui. Não vai aparecer nenhum bicho pra tretar. Ah, sabia. Ué. Dois? Esse cara parece o... do X-Men lá. Cuidado, senhor das estrelas. E o que um terrano imundo e fedorento veio fazer aqui, Russell? Se esconder, eu acho, Gary. É. Terranos estão sempre se escondendo. Por que todo mundo sabe que terranos são fracotes? E bons de comer. Então vem pra X-U, meu parceiro. Pra quem gosta... Vem sem medo. A gente até que gosta. A não ser por recompensa. E aí, pessoal? Vocês não saberiam me dizer onde fica o escritório do Cosmo, né? Tenho a impressão de que vocês estão procurando alguém de origem terrestre. Eu entendo. Eu entendo. Terráquios são todos iguais. Não é que nem vocês que são... Claramente muito diferentes. O que quer dizer, terrano? Quero dizer que eu posso ajudar a encontrar quem vocês estão procurando. Terrano realmente é tudo igual. Tirando que esse terrano tem uma palavra nas costas... Que nem no cartaz. O que diz essa palavra nas suas costas? Eu... amo lugar nenhum. Ou talvez senhor das estrelas. Tanto faz. Pega ele. Olha só o que me faltava. Nos contrataram pra dar um pau no terrano de jaqueta com coisa escrita. Caralho, acabou minha vida já, véi. Não vê se morre logo e não reclama. Pera aí. A Lady Hell queria ele vivo. Pô, o morto. Tá, não dá pra usar esse daí, não. Parece o Hellboy bombado, mano. Mas ele parece o... A fera do X-Men. Tá, eu tenho que apertar pra voar mais alto. Eu não posso usar aquele poder. Eu tenho que acertar a cabeça deles, porque aquele bagulho no corpo não toma dano. Nos contrataram pra dar um pau no terrano de jaqueta com coisa escrita. Muita gente usa a jaqueta. Mas o alvo dela é você. Então vê se morre logo e não reclama. Pera aí. A Lady Hell queria ele vivo. Pô, o morto. Lady Hell? Quanto foi que ela te ofereceu? Eu padudo. Nem a pau. Ninguém se mete com a Lady Hell. O triplo. O padudo triplo. Ele vai comer, ó. Que tal a gente só conversar? Você não devia ter sentido com a Lady Hell? O que eu vou ter que fazer aqui, véi? Qual que é a fita aqui, galera? Eu não tô entendendo como é que mata ele. Vamos sentar, pedir um cachorro choca, conversar? Tomei. Terrando o linguarulho. Eu não tô entendendo, véi. Eu tô dando um tiro no bagulho e não acontece nada, mano. Eu já usei todas as minhas habilidades. Não serve pra nada. Deixa eu ver um negócio. Nos contrataram pra dar um pau no terrano de jaqueta com coisa escrita. Separe do irmão para desativar a blindagem. Intensifique o dano quando a blindagem estiver desativada e irritada. Pode ser... Muita gente usa a jaqueta. Eu não entendi. Separe do irmão para desativar a blindagem. Como que eu vou separar? Intensifique o dano quando a blindagem... Como é que eu vou separar o irmão, véi? Espera aí. A Lady Hell queria ele vivo ou morto? Então você parou eles. Quanto foi que ela te ofereceu? Eu pagudo. Nem a pau. Ninguém se mete com uma Lady Hell. O triplo. Pagou o triplo. Ele tá com medo, rola. A gente não se conhece daquele trabalho em contractia, talvez? A boca dele mexe mais que as botas que o rancho. Vou partir do meio. Escuta! Gente, isso é um grande mal-entendido. Você vai virar ração de monstro. É hora de fazer salve. Mano, eu não tô entendendo. O que eu tenho que fazer, véi? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, era só ficar... Tá, entendi. Caraca, coração disparado. Pessoal, claramente a gente tá de igual pra igual aqui. Ah, não estamos não. A gente é totalmente invencível. Ah, bem. Que... Bosta. Mas somos todos profissionais aqui, certo? Certo? Podemos pensar em outra solução. Peter, atira! Temos que manter eles separados. Peter, separa eles primeiro. Depois atira. Valeu por ter aparecido, Gamora. A lei de hell também que é essa? Foi tudo uma armação mesmo no princípio. Que dia lixo isso aqui tá virando. Opa! Vem! Cancela essa merda! Morre. Morre. Se preparam para o meteoro Agora essa turma está quase se junta Onde eu não estou falando? Isso pode ligar numa pressa Temos de ser que estão se preparando Solta, solta, não se perdoa Solta, solta, não se perdoa Solta, solta, não se perdoa Está bom Eu com saudade? É minha hora de brilhar Beezer, cuidado O glic 감사합니다 Vamos atacar agora que é tão vulnerável Pega o terreno e deixe o cara novo comigo. O que é isso, mano? O que está acontecendo? O que está acontecendo, velho? Eu amo. Vai ser irado. É sobre uns zumbis que invadem a Terra e umas crianças precisam explodir eles. É claro que se lembra disso. Mas quando pergunto se já pegou seu almoço, só vejo uma cara de boca. Vou tomar cuidado, mãe. Eu sempre tomo. Será que é meu pai? Será que esse presente é o cachorro Que apareceu lá? A gente já tinha feito isso, mano A gente já tinha ido lá em cima E aí cortou bem na hora A gente já tinha ido lá em cima E aí cortou bem na hora Que a gente chegou no presente Vem aqui Tipo assim, ele começou a abrir o presente Daí, tipo, cortou Nossa, esse cabelo O chitãozinho chororó dele Tá triste, hein, mano Sabe o que é legado, Peter? É algo que faz parte de você Tipo seu nome Antes do seu pai voltar pro espaço Mãe Eu sei, parece loucura E você não acredita em mim Mas as coisas mudaram E agora, mais do que nunca Tem que confiar em mim Isso vai ajudar Hum, é a arma dele Calma, cowboy Elas eram do seu pai Eu achava que ele Tinha deixado pra proteção Mas nunca entendi como funcionavam Mas se elas fizerem você se convencer De quem ele era Vão estar te protegendo Proteger de quê? Seu pai não era só de outro planeta, Peter Ele Era Importante E pessoas assim Têm inimigos Quero saber dos inimigos Que tipo de inimigos? Tô curioso Eu não sei ao certo O povo dele tava em guerra E ele sabia Que se ficasse aqui com a gente A guerra viria pra terra Então, ele tomou uma decisão Abdicou da própria vida Pelo bem do povo dele O seu pai Foi embora pra nos proteger E deu certo por 13 anos Mas agora isso mudou E somos observados Mãe, não precisa inventar histórias Se quer brincar, é só me dizer Espero estar errada, Peter Espero mesmo Mas o filho do rei De qualquer planeta Tem que passar a vida Com um alvo nas costas Você é muito corajoso Qualquer planeta É o nome do planeta Ou qualquer planeta É tipo Qualquer planeta A coisa Pode Ficar feia Vou abrir pro Kubrick Já volto Ela vai morrer Ela vai morrer agora Irado Ah, merda Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.